é muito bem seja bem-vindo ao canal do zpj informática e hoje eu te ensino como salvar foto e vídeo dos status sem pedir a permissão da pessoa suponhamos que eu vim aqui no status deixa eu escolher alguém aqui do onde será que tem um vídeo e esse que tá com cá de serviço vamos ver se é um vídeo ó é um vídeo tá vendo tá volando aqui se eu quero salvar esse vídeo nossa doce que eu faço agora vou salvar o vídeo vou minimizar a tela aqui vou mostrar pra vocês o meu celular já tem um gerenciador de arquivo mas você pode na play store baixar também um gerenciador de arquivo e vai te mostrar as pastas que tem no celular para mostrar o meu aparelho que fiz assim vou voltar aqui do zero vocês podem ver quando eu abro o gerenciador e aparece assim eu vou clicar aqui em armazenamento ele vai demonstrar demonstra todas as pastas que tem no meu aparelho de início eu tive que fazer isso aqui para poder mostrar vim aqui na pasta o whatsapp a última pasta que tem e veja que não está aparecendo aqui que tive que fazer clicar aqui no canto e mostrar o não mostrar arquivos ocultos estava assim só aparecer essas duas passas quando eu cliquei aqui em mostrar que os ocultos ele mostrou todas as passas eu vou vir aqui em mídia e para essa pasta aqui o status status s cliquei aqui ó tá todos os status que abriam ver se a gente acha o vídeo que a gente acha que a hora do cara jogando cs tá aqui o vídeo vamos executar o vídeo que os arquivos que estão nessa pasta que vão ser excluídos em 24 horas então se eu quero esse vídeo eu quero compartilhar ele eu vou clicar aqui eu posso enviar para onde eu quiser que fez pode saber pra outra pasta posso recortar ele enviar lembrando que você não pode deixar nessa pasta você deixar nessa pasta aqui ó que é a pasta status aqui ó você vai perder ele porque essa aqui é uma pasta temporária se você não conseguiu ver vamos só recapitular para você vê lá tem que mostrar que os ocultos ela estava assim ó escondida vamos clicar aqui mostrar que os ocultos dentro da pasta whatsapp mesmo que essa pasta que status aqui ó vamos fazer outro teste que vou apagar todos esses arquivos aqui selecionar tudo aqui ó e selecionar tudo vou apagar todos os estados que eu já vi ó tem nada aqui na pasta status tá vendo bem aqui essa pasta que não tem nada perfeito e vamos lá de novo no whatsapp e vamos ver tá esse aqui tá com cara de ser vídeo vamos ver foto 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 vídeo ó legal supão eu quero salvar esse vídeo quero salvar esse vídeo aqui beleza eu não vou pedir para ele ir lá eu vim aqui na minha pasta status aqui ó ver vamos voltar aqui ó já tá aqui ó ó o vídeo do macaco tá vendo lembrando que se eu vou deixar nessa pasta aqui eu vou perder esse arquivo que eu vou fazer eu posso enviar ele aqui para o whatsapp pode enviar para outra pessoa pode enviar por e mail você escolhe para onde você quer enviar você não pode deixar nessa pasta beleza se ficou com a dúvida deixa um comentário embaixo se gostou desse vídeo compartilha e não esquece de dar o curtir ea gente se vê na próxima só recapitulando que essa pasta é temporária os arquivos estão aqui dentro então se você quer usar aqui daqui você salva tirar print dela você já sabe beleza te ver se no próximo vídeo te agradeço esse vídeo até aqui não esqueça de curtir compartilhar deixa um comentário em baixo se ficou com uma dúvida beleza valeu obrigado e aí lhe e aí e